Bom, galera, no dia 19 de fevereiro desse ano de 2024, eu postei um vídeo aqui no canal intitulado como A Resposta do Cellbit Depois de Sete Anos em Silêncio, onde eu falo a respeito do relato que o Cellbit deu aí sobre o seu antigo relacionamento com a influenciadora Sasa, onde eu não somente resumo todo o relato pra vocês, como eu também dou vários pontos aí a respeito de relacionamentos abusivos também, e que vocês provavelmente já sabem que eu sou uma pessoa que tem lugar de fala pra opinar um pouco mais a respeito desse tema. Caso você ainda não tenha assistido esse meu vídeo, é essencial que você o faça, então eu estou deixando aqui em cima no card pra que vocês possam conferir por si só. Assiste aquele vídeo e depois você volta pra esse aqui porque vai ser extremamente importante. Pois bem, galera, pouco menos de um mês depois da postagem desse meu vídeo aí, também do relato do Cellbit, mais especificamente no dia 8 de março, que também é o Dia Internacional da Mulher, a Sasa fez um post no seu Twitter com uma suposta conversa entre ela e o Cellbit. Absolutamente sem contexto nenhum e absolutamente do nada também, depois que a gente imaginou que ela não ia falar mais a respeito do assunto, como ela havia dito no seu primeiro pronunciamento. E aparentemente estávamos errados, galera, porque poucas horas depois aí, no mesmo dia, ela postou um vídeo no seu canal do YouTube chamado 19 páginas não apagam a minha história. E eu já preciso falar logo de cara aqui, tá, Sasa? Você poderia ter pelo menos avisado que você postar esse vídeo antes, né? Assim, pelo menos eu economizaria a minha maquiagem de palhaço que eu gastei no meu último vídeo, né? E como você já deve imaginar, nesse vídeo aí com aproximadamente 48 minutos de duração, ela traz o lado dela a respeito do documento que o Cellbit postou sobre o seu relato. E sim, eu sei o que vocês devem estar pensando, mas Gabos, você demorou quase um mês pra postar esse vídeo aí, né? Por que você tá postando agora e ninguém mais tá falando sobre isso? Pois bem, foda-se que ninguém mais tá falando sobre isso. Eu não ia conseguir descansar se eu não fizesse um vídeo a respeito do lado da Sasa também, porque da mesma forma que eu fiz sobre o lado do Cellbit, nada mais justo do que eu fazer sobre o lado dela também. E eu já vou falar pra vocês desde já, galera, da mesma forma que eu vi muitas pessoas fazendo com o Cellbit quando ele postou o relato dele, estão fazendo a mesma coisa com a Sasa também, sem sequer assistir o lado dela, tá ligado? Simplesmente descredibilizando, falando que o vídeo é muito longo, enfim. Aquela coisa toda. Cada vez mais eu me convenço de que a galera não aprendeu absolutamente nada com a situação da Jéssica, da Shokin. Então, ó, vocês estão de parabéns. Não importa a pessoa que seja. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gay, pode ser hétero. Não interessa, tá ligado? A galera sempre vai ser pau no cu. Eu preciso começar a me acostumar com essa ideia, mas enfim. Vamos focar então aqui no vídeo da Sasa, tá bom? Eu vou trazer ponto a ponto aqui pra vocês e eu vou fazer alguns comentários acerca desse vídeo também. E da mesma forma que o Cellbit conseguiu mostrar e provar vários pontos do relato dele, aonde de fato ele mostra que o que ele está falando faz sentido, a Sasa também conseguiu. E aí a gente entra num conflito por quê, galera? Lembra que eu falei pra vocês no meu primeiro vídeo sobre essa situação, né? Estamos presenciando aqui basicamente a palavra de um contra o outro. Até porque vocês vão ver que muitas das situações contadas nesse relato dele aqui não possuem provas materiais pra comprovar 100% o que ele está falando. Então tomem cuidado antes de colocarem a mão 100% no fogo por alguém. E de fato, galera, apesar de terem pontos das duas partes que provam aí esse relacionamento tóxico que os dois passavam, muitas das coisas é a palavra de um contra a palavra de outro. Acreditem no que quiserem. E uma outra coisa bem importante aí que eu tenho certeza que algumas pessoas vão questionar aí a respeito do meu primeiro vídeo foi o fato de eu ter pedido desculpas pro Cellbit por não ter ouvido o lado dele da história antes de julgar toda a situação. E realmente, Cellbit, tendo em vista tudo o que se desenrolou aí nesses últimos dias, eu te devo um pedido de desculpas. Provavelmente algumas pessoas devem estar pensando Ah, eu tenho certeza que você retiraria esse pedido de desculpas que você deu pra ele, né? Não, não. Não retiro. O meu pedido de desculpas continua sendo totalmente válido porque, de fato, galera, no começo da história eu julguei a parada sem ter o lado dele da situação. E a partir do momento que ele soltou o relato dele na internet e eu tinha o lado da Sassá e o lado dele, aí eu tive ciência de que a parada não era tudo aquilo que eu tava pensando e por isso eu pedi desculpas pro Cellbit porque, de fato, você precisa ter os dois lados da história pra você chegar numa conclusão viável da parada. E nesse caso em específico, galera, é uma situação muito bosta porque não somente, de fato, isso virou um caso judicial como vocês vão ver logo menos aí como também muitas das coisas que aconteceram foi somente entre os dois. Não tem prova concreta, não existem testemunhas, não existem nada. É a palavra de um contra a palavra de outro. Então mantenham em semente, mantenham a neutralidade, não saiam defendendo 100% A ou B porque, pelo que eu verifiquei aqui, e eu já vou dar um spoiler pra vocês, os dois estão errados em pontos diferentes da situação. Quando eu falo que era um relacionamento tóxico e abusivo, eu falo dos dois lados, só que existem certos níveis da parada, tá ligado? Você não consegue simplesmente falar que um relacionamento era abusivo e já achar automaticamente que, sei lá, o cara dava soco na boca da mina, tá ligado? Não é assim que funciona. Mas, enfim, galera, tendo em semente, chegou a hora da gente partir pro vídeo da Sassá, tá? Novamente, lembrando, não joguem essa porra no lixo por puro funboisismo pelo celbite, tá? Escutem o que ela tem pra falar e aí cheguem nas suas próprias conclusões. Então, vamos começar. Oi, gente, eu sou a Flávia. Primeiro eu vou fazer uns disclaimers aqui. Eu tô com um roteiro. Gente, uma história é muito grande, tem muita coisa, tem muito print. E talvez esse vídeo não seja gravado de uma vez só. Já tive o desgaste de ter que revirar tudo, né? Reviver tudo isso. E ter que falar sobre isso dessa forma, principalmente, é difícil pra mim. Enfim, fiquem cientes de que talvez eu não faça tudo de uma vez só. Fez paciência. É, cara, realmente, eu reconheço. É uma situação muito bosta, tá ligado? Como eu falei pra vocês, desde o relato do celbite, muita coisa íntima foi exposta. E muita coisa que eu acho que não deveria ter sido exposta. Tanto que eu, propositalmente, omiti algumas coisas do relato do celbite em citar em vídeo. E eu vou fazer a mesma coisa com esse relato da Sassá, porque tem umas paradas muito pessoais demais. E eu não me sinto confortável colocando isso aqui em vídeo. Mas, enfim, vou tentar trazer pra vocês, da melhor forma possível, o relato dela também. Então, vamos continuar vendo aqui. Mas vamos lá. Eu fui colocada numa posição de eu ter que fazer uma defesa pública de um relato pessoal, muito pessoal. Mas não tem como não fazer, por causa da proporção que tomou e tal. Sabe o que é foda, Sassá? Eu acho que você já começou horrendo feio pra caralho, tá ligado? Dando uma puta bola fora com aquele vídeo merda que você postou no seu Twitter, dizendo que você não queria mais se expor e que ia resolver na justiça, tá ligado? Oi, gente. Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes, PDF, caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são meias verdades e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Eu sempre fui contra o linchamento, principalmente quando envolvia as mulheres ao redor do dito cujo. E eu fui bem vocal sobre isso. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo, sempre foi muito prejudicial pra mim. Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. E eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada. Valeu. Todos esses anos, você sempre se sentiu livre aí pra falar a respeito desse relacionamento abusivo, de acordo com você. E aí, quando o cara finalmente dá o lado dele da história, você chega no seu Twitter aí e fala, ó, não vou mais falar nada sobre isso publicamente, eu vou falar na justiça. Porra, como que você quer que o pessoal aceite, tá ligado? E pode ter certeza que isso foi um dos maiores motivos aí do pessoal simplesmente virar a cara pra você nesse pronunciamento, tá? Então, eu não culpo totalmente o pessoal, mas eu não acho certo fazerem isso, tá ligado? Ainda mais agora que a menina postou esse vídeo. E um outro comentário bem chato que eu preciso fazer aqui pra vocês também. Eu não achei legal você ter deixado pra postar esse vídeo, especificamente no Dia da Mulher, junto com aquele print que você postou no Twitter, meio que pra hypar esse vídeo resposta que você ia fazer. Eu não achei legal. Me pareceu muito que você queria propositalmente utilizar essa data aí pra fazer com que o seu relato ganhasse mais peso, sendo postado numa data onde as pessoas precisam se conscientizar sobre a questão de aborto contra mulheres, agressão e tudo mais. Eu não achei legal, não achei uma boa, não acho que pegou bem essa parada. Mas aí, minha opinião pessoal sobre isso. Eu teria postado somente esse vídeo em uma outra data anterior ao Dia da Mulher, tá ligado? Minha opinião, eu acho que isso não pegou bem. Mas enfim, vamos retomar pro vídeo aqui. Eu não sei se vocês sabem como é passar por um relacionamento abusivo, e vocês provavelmente vão notar certos padrões nesse vídeo, as coisas que eu apresentar pra vocês. No final do nosso relacionamento, principalmente, eu tava muito isolada. Por conta disso, muitos dos meus desabafos foram feitos na internet, e com isso eu acabei criando uma comunidade que não só me acolheu, mas que também me deu a oportunidade de acolher eles ou ajudar eles de alguma forma. Tanto que eu recebi um e-mail, esse não é o primeiro, né? Eu já recebi vários e-mails de pessoas dizendo que se identificavam com o que eu tinha passado, que conseguiram sair de relacionamentos abusivos, né? Por conta do meu relato. E eu digo mesmo, porque foi essa comunidade que literalmente me fez sobreviver àqueles anos. E pra mim, parecia ao mínimo eu compartilhar meu relato também. Foi exatamente por esse motivo que eu fiquei tão puto com você no meu primeiro vídeo a respeito da situação, quando você se omitiu a falar sobre isso nas suas redes sociais, dizendo que você ia resolver na justiça. Porque eu pensei nessas pessoas, nessa galera que você mostrou. Todas essas vítimas aí de relacionamentos abusivos, sejam homens, sejam mulheres, enfim. Somente pela possibilidade de você ter mentido a respeito dos seus relatos aí, que você fez ao longo dos anos, coloca a credibilidade de todas essas vítimas que você mostrou aí, de várias outras, sejam homens, sejam mulheres, enfim. Em risco, tá ligado? Porque é munição pra gente babaca. Gente que simplesmente generaliza todas as mulheres aí como pessoas mentirosas, cobras, víboras, falsas, aproveitadoras, enfim. Aquela coisa redpill fudida lá, tá ligado? E como uma pessoa que passou por esse tipo de relacionamento, sim, eu de fato fiquei puto pra caralho com você, tá ligado? Mas pelo que você mostrou nesse vídeo, de fato tem coisas aí que confirmam algumas das coisas que você tá falando. Então, pelo menos não parece ter sido totalmente o caso. Mas enfim, vamos continuar vendo o vídeo aqui, vamos continuar comentando a respeito da parada. Eu não queria que chegasse nesse ponto, tanto que até hoje eu não trouxe provas, porque eu não queria essa aniquilação de ninguém. Tipo, quando eu falei sobre, era um desabafo mesmo, porque eu tava sozinha mesmo, porque eu não tinha outra opção, eu não sentia que eu tinha outra opção. Eu nunca falei nada que não fosse meu relato, porque eu não queria que ele fosse aniquilado na internet, nem tinha essa expectativa também. Desculpa, Sassá, agora tu meteu louco, tá? E não foi pouco não, porque ao longo de todos esses anos, você não somente falando a respeito dessa parada, como também confirmando que de fato se tratava do Selbit, como que você não queria a aniquilação da carreira dele? Você veio várias vezes, em vários momentos diferentes, mostrar sua frustração, por ele estar sendo uma pessoa super bem sucedida, mesmo tendo feito o que fez com você, enfim, você já se mostrou frustrada com isso em vários momentos, e eu entendo a frustração, tá ligado? Quando eu falo aqui do meu relacionamento abusivo, do que eu passei e tudo mais, tem uma diferença, tá? Ninguém sabe quem é, ela não é figura pública, ela não é influenciadora, ela não é nada, foi uma coisa que eu passei, há muitos anos atrás, eu já tive mais de um relacionamento, pode ser qualquer um deles que eu tive, e ninguém vai conseguir linkar quem é pra estragar a vida dessa pessoa, tanto que eu mesmo já falei em outros vídeos aí que ela de fato se arrependeu, veio pedir desculpa por tudo que a gente passou e tudo mais, enfim, passou, vida que segue, mas o que aconteceu, aconteceu, e eu trago esse relato como uma forma de conscientizar vocês e alertá-los do que é um relacionamento abusivo com base na minha experiência. Só que o seu caso era mais complicado, Sassá, porque não somente você, como o próprio Cellbit, eram figuras públicas, e você confirmou já em live sua que era o Cellbit, você confirmou, era ele mesmo, tá ligado? Você não deixou simplesmente, ah, eu quero desabafar aqui com vocês, eu estou mal, mas eu não vou falar quem é, e todas as vezes que as pessoas quisessem linkar se era o Cellbit ou não, você simplesmente ficasse quieto e falasse, não vou falar quem é, não quero trazer esse lado à tona, quero simplesmente desabafar porque eu estou me sentindo mal, isso não acontecia. Então é muito difícil levar em consideração isso que você acabou de falar, a sério, tá ligado? Porque não é o que pareceu, não foi o que você deu a entender. Eu entendo essa sensação ruim de você ter que guardar pra si toda essa parada e não poder falar pra outras pessoas e tudo mais, e se sentir preso, se sentir assim, eu entendo isso, não me entendo errado. É super importante você poder desabafar com outras pessoas e tudo mais, seja nas suas lives, seja com pessoas pessoais, enfim, mas você vacilou muito quando você deixou o Clara em alto bom tom que era a porra do Cellbit, tá ligado? Que isso já abriu margem pra ele fazer uma resposta e aí depois você pegou, não quis responder mais, isso foi algo que foi trazido à tona há muitos anos e o que acarretou no Cellbit fazer o relato dele foi a acusação de agressão sexual que a gente já vai chegar lá na frente e vocês vão ver que de fato ela errou e ela errou feio nisso. Eu só queria poder viver sem a lembrança de que aquilo tinha acontecido. Dia 13 de fevereiro, esse cenário que eu tava mudou, já virou circo na hora que ele postou aquele PDF, que tem muita distorção de fato, tem distorção da minha imagem, tem distorção de tudo que aconteceu e me transforma num monstro publicamente, é um post de incitação de ódio. E agora que entra mais a minha decepção porque essas distorções tem basicamente zero provas. É o relato dele contra o meu, a palavra dele contra a minha. Foi exatamente o que eu falo pra vocês desde o começo da história. Lembra? Palavra de um contra a palavra de outro. A partir do momento que você leva religiosamente, 100% a sério, a palavra de um, você já tá errado. Você não sabe o que aconteceu, você não era o lixo da garagem deles, você não era a privada do banheiro deles, você não era nada, você não tava lá. Então a única coisa que a gente pode fazer é ouvir o lado dos dois e chegar numa conclusão. Mas novamente falando, cara, é uma parada tão complexa, uma parada tão merda, tá ligado? Tem B.O. dos dois lados aqui. E mano, é muito paia essa situação, é muito paia. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Só uma rápida contextualização do print que eu postei no Twitter na época, a gente era muito fã de Doctor Who. Eu acho que os fãs originais vão lembrar disso. E a gente se chamava de Amy e Rory, que são um casal na série. O tom que ele tá falando comigo nessa conversa não é um negócio incomum que acontecia na nossa relação. E nesse print em específico, ele tava ameaçando o fato de que se eu fosse realmente interesseira, ele tinha o poder de destruir a minha imagem e que eu sabia disso. E isso sim, era uma ameaça. Bem claro. Eu sou uma pessoa que você tá falando. Aproveitando, coisas que doem muito. O contexto, se esse ponto de vista realmente for o certo, eu tenho o poder pra destruir a sua imagem. E você sabe disso. Você acha que eu não sei? E sim, isso é uma ameaça, se esse ponto não for real. Aqui, galera, como ela mesmo falou, esse foi o print que ela postou no Twitter que todo mundo ficou perdido. Agora ela tá dando um pouco mais de contexto dizendo que isso de fato foi uma ameaça direta a ela e ela vai mostrar mais coisas aí logo menos. Então, vamos continuar com o vídeo aqui. Pra ficar mais claro, eu vou contar um fato que aconteceu em 2015. Na época, a gente fazia muita call. A gente tinha um namoro à distância. Essas calls eram feitas no Skype. O Rafael tinha uma confidente que participava dessas calls. Que eram basicamente reuniões pra definir se eu era uma pessoa de bom caráter ou não o suficiente pra me relacionar com ele. Em uma dessas reuniões, chegaram à conclusão de que a única forma de eu provar que eu não era uma pessoa interesseira era entregando meu login e senha do Facebook pra eles vasculharem o tanto que eles quisessem. E assim fizeram. E eu fiquei sentada lá enquanto eles invadiam, violavam a minha privacidade e vasculhavam conversas de muito tempo antes de eu sequer conhecer ele. E usando qualquer coisa como justificativa pra falar que eu era mal carada. uma porra de relacionamento é esse que começa com uma pessoa dizendo ó, eu não quero que você se aproveite da minha fama, tá ligado? Dos meus números e tudo mais. Então ó, dá o login e senha do seu Facebook que eu vou agora analisar coisa a coisa. Cara, é muito bizarra essa merda, não entra na minha cabeça, velho. Mais uma parada que ela falou que chamou muito a minha atenção foi essa parada aí de que ele ficava olhando as coisas dela e que qualquer coisa que não somente o Celbit como também essa confidente do Celbit vissem no Facebook dela, eles usavam isso pra apontar o dedo pra ele e falar que ela era mal caráter. Isso acontecia comigo também e era extremamente bizarro. Tinham vezes que do nada no meu antigo relacionamento ela simplesmente pedia meu celular. Eu pegava, dava na mão dela e ela ficava scrollando assim. Scrollando o Facebook, tá ligado? Quem é essa vaga... Quem é essa puta? Quem é essa vaga... Eu não sei o quê. E teve uma vez que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer dessa merda. Ela teve uma crise de ciúmes porque tinha uma menina comentando na minha foto e ela ficou extremamente puta com isso e começou a me questionar sobre. Era minha prima. Era minha prima que era basicamente a minha irmã mais velha, tá ligado? E cara, eu fiquei tão traumatizado com essa porra que mesmo não fazendo absolutamente porra nenhuma, todas as vezes que ela pedia o celular eu dava assim, ó. Eu dava assim porque eu já... Cacete, quase quebrei o celular, porra. Eu já sabia que qualquer coisa que ela visse lá ela já ia soltar os cachorros pra cima de mim e já ia usar como desculpa pra ser escrota comigo, tá ligado? Então foi uma parada que me traumatizou muito. Tanto que é muito bizarro que hoje em dia, tipo, por exemplo, eu com a Ju assim, a gente deixa o celular um na frente do outro, tá ligado? Às vezes eu peço pra ela pegar meu celular e fazer alguma coisa nele, vice-versa, tá ligado? E não tem esse biólogo. Eu tô gravando esse vídeo agora com o celular da Ju, inclusive. Eu estou aqui no estúdio fechado, ela lá no PC, eu aqui com o celular dela, tá ligado? Então é um bagulho que eu demorei muito pra superar, mano. É um bagulho que na minha cabeça não acontecia, tá ligado? Não acontecia. Então isso que ela citou eu achei interessante porque de fato era uma parada que eu passava também no meu relacionamento abusivo e eu não duvido que tenha sido o caso, tá? Mas enfim, vamos continuar vendo porque vai ter mais coisas aqui bem interessantes pra serem comentadas. Em uma dessas calls que aconteceu no dia 9 do 10 de 2015, eles estavam conversando sobre alguma outra medida que eles iam tomar em relação a mim. Eu privar meus vídeos pra provar que eu não tinha interesse na fama do Rafael. Eu tava lá sentada, claramente chateada com o que tava acontecendo, minha mãe passou pela porta do escritório, ela pegou o fone da minha orelha, colocou na cabeça dela e no momento que ela teve certeza do que ela tava ouvindo, ela interviu, ela questionou, ela falou quem que é você, a garota falou que era amiga minha, ela questionou, falou que tipo de amiga que faz isso, questionou o Rafael, questionou por que que eles estavam querendo me privar de fazer as coisas, que não era saudável, inclusive disse pro Rafael procurar tratamento psicológico porque não era saudável, o que deixou ele muito puto. Desnecessário dizer que ele terminou comigo e não satisfeito em apenas terminar comigo, ele mandou uma mensagem pra minha mãe, que a gente ainda tem, a minha mãe faz backup de tudo, é um negócio impressionante. Vocês podem pausar o vídeo pra ler com calma, tem algumas coisas que eu vou comentar sobre. Pois é, já é uma situação bem merda por si só, mas vamos ler a mensagem com calma aqui que o Celbit mandou pra mãe da Sassá, tá? Vamos dar uma ligada. Você com certeza sabe que nós terminamos e seguinte, eu sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você, fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela, como eu sou possessivo-obsessivo e você como mãe, obviamente, decidiu defender a filha até o final. Eu entendo isso, mas agora você precisa entender aonde você está errada. Primeiramente, ela é sua filha, não seu bichinho de estimação. Ela tem 20 anos e é uma adulta, você não tem mais responsabilidade pelas ações dela e o fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela, muito menos te dá o direito de se intrometer nas relações e decisões dela com uma palavra maior. Meu Deus do céu, gente, se não tem confiança na porra do relacionamento, pra que namorar, tá ligado? Olha essa merda desse relacionamento, tá ligado? O cara falando, ah, você viu que eu obriguei ela a deletar as coisas e como eu sou possessivo, mas você não se mete nas coisas da sua filha. Eu sei que a sua filha, dependente dela ter 20 anos, 30, 40, vai continuar sendo sua filha, mas você tá errado em se meter nas paradas, né? Novamente, 2015, eu sei, ele era outra pessoa, já fazem quase 10 anos, mas cara, que bagulho bizarro da porra, tá ligado? Mano, imagina você se relacionar com uma pessoa e essa pessoa obrigar você a apagar as coisas. Mano, pra que namorar se for assim, mano? Não namora, fica solteiro, tá ligado? Esses términos eram semi-frequentes, assim, durante o nosso relacionamento, só que eles sempre calhavam com datas importantes pra mim. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Nessa mensagem que ele mandou pra minha mãe, no mesmo dia, ele já começa invalidando os meus sentimentos, ele fazia muito isso quando a gente tava junto. Sempre que eu chorava ou ficava chateada com alguma atitude dele, era drama e era uma tentativa da minha parte de fazer manipulação. Sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você, fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela. Tá ligado? Sabe o que é bizarra? Tipo, a minha ex ela tinha uma porrada de problemas, assim, em relação a porra depressão, uma porrada de coisa pesada. E com esse relacionamento bosta, ele estava me encaminhando pra ter os meus próprios problemas também. Mas toda vez que eu mostrava algum tipo de fraqueza ou tristeza, eu era fresco, imaturo, molenga e eu precisava ser mais forte pras coisas porque eu era muito criança, tá ligado? Era sempre essa mesma história. Meu Deus do céu, já vai começar a me dar gatilha essa porra já, parabéns. fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela, como eu sou possessivo e obsessivo. Aqui ele admite que ele foi possessivo e obsessivo, aqui ele admite que ele obrigou, né, porque ele obrigou, de fato, ele me obrigou a deletar o meu canal, a privar as minhas coisas. O fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela, muito menos te dar o direito de se intrometer nas relações e decisões. Eu não pedi pra minha mãe escutar, ela viu que eu tava mal, ela pegou o fone e de qualquer forma, se eu falasse pra minha mãe escutar e intervir, eu não estaria errada porque o que tava acontecendo ali era uma situação de abuso. E comunicar isso pra outras pessoas é extremamente importante e eu recomendo que vocês façam. Nesse ponto, eu não tenho como não concordar com ela, tá ligado? É bizarra essa porra e uma coisa que acontecia muito comigo era sempre ficar guardando as coisas pra mim, tá ligado? Eu não falava pra ninguém quando eu aparecia com um roxo que ele eu ficava inventando desculpa pros outros, tá ligado? Pra ninguém saber. É uma parada que te corrói, tá ligado? Que te consome pra caralho, mano. Então, é extremamente importante você falar sobre esse tipo de coisa pra uma pessoa próxima a você, seja sua mãe, seu pai, seu parente, seu tio, seu amigo, enfim, uma pessoa que você confia, tá ligado? E cara, ele querendo privar isso dela, dar bronca e sermão na mãe dela simplesmente por a mãe dela estar cuidando dela, tá ligado? Mano, é uma parada surreal, eu não sei como vocês conseguiram manter um relacionamento por tanto tempo, sem brincadeira, mano. Vamos continuar lendo a mensagem aqui. E eu vejo isso acontecendo não só com você, como a irmã dela também tratam ela como se fosse um bicho de estimação, dando ordens e achando que são donas dela. Você está destruindo todas as chances da sua filha ser alguém na vida tentando tomar as decisões no lugar dela. Segundo, não acho que você seja culpada pela nossa relação acabar. Ela te usou para tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você e sabendo que eu nunca iria mudar a sua opinião sobre sua filha. Nenhuma mãe iria contra a própria filha e ela sabe disso. Por isso, fez todo o drama do universo. Caralho, enfia o drama no cu, filho da puta. Enfia o drama no cu, porra. Para te convencer a ver, me convencer e deixar ela crescer com a influência que ela ganhou após começar... Enfim, depois eu continuo lendo a mensagem. Vamos retomar com o vídeo aqui que eu já estou ficando com raiva pra caramba. É bizarro. Vamos continuar isso aqui. Deixar ela crescer com a influência que ela ganhou após começar a namorar comigo. Ela realmente contava que eu fosse... Mano, que porra é essa? Mano, sabe o que é bizarro? Tipo assim, quando eu conheci a Ju e tudo mais, ela tinha um número muito grande no Instagram, tá ligado? E eu tinha os meus números no YouTube. Não era tão grande, mas estava em crescimento, tá ligado? Mano, isso nunca entrou em pauta, tá ligado? Você vê a diferença absurda nisso. Mano, se vocês são influenciadores, se vocês são criadores de conteúdo e vocês começam a se relacionar, não tem que ter esse medo de um ofuscar o sucesso do outro ou de um se crescer no sucesso do outro e isso tem que ser um problema, tá ligado? Isso tem que ser uma junção, tem que ser algo positivo, tá ligado? A partir do momento que você se sente confortável, que você sente uma confiança na pessoa que você está junto, nada melhor do que você crescer junto, do que vocês ficarem juntos, do que vocês mostrarem isso para as pessoas e um ajudar o outro, porque é isso que um casal faz, tá ligado? Então, mano, qual que é a porra do problema se ela de fato crescesse mais aí pelo fato de estar namorando com o Selby, velho? Qual que seria o problema nessa merda situação? Não faz sentido, tá ligado? Tipo, mano, aparentemente aqui, por essas conversas, o maluco era tão controlador que ele não aceitava isso, tá ligado? A pessoa não podia conseguir nada por conta do Selby, porque na cabeça dele essa pessoa já estava se aproveitando do sucesso dele, não sei o que, mano, parece muito esterilismo, pra mim, é esquisito pra porra isso aqui, mano. Tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeos, eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeos, mano, olha os bagulho que ele fala, cara, tipo, como se ele fosse dono dela, tá ligado? Ele vai determinar o que ela vai fazer, quando ela vai fazer, se ela vai deletar canal, se ela vai deletar, sei lá, rede social, mano, que bagulho bizarro, mano, isso aqui é um relacionamento abusivo, tá? Isso aqui é um relacionamento abusivo total, assim, não tem como você falar que não, mano. Quando eu falei que não tinha mudado de ideia, ela falou que não iria pra Porto Alegre, o que consequentemente terminaria a nossa relação. Aliás, ela claramente nunca teve grandes planos de vir pra Porto Alegre, pois ela se dedica muito mais às provas e a vestibulares de São Paulo do que as de Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer vestibular de medicina no sul, porque ela não iria perder nada, inclusive me oferecer a pagar todos os custos que isso levaria, mas mesmo assim ela ficou relutante. Então, foda-se, tá ligado? A decisão final é dela, eu não vejo por que você estaria trazendo isso como um problema pra mãe dela somente pelo fato dela não concordar com algo seu. Isso é um relacionamento, isso não é uma ditadura, tá ligado? Aliás, o seu papo de você está tirando uma chance da nossa família de ganhar dinheiro é a maior prova que você, mesmo que inconscientemente, quer que a sua filha utilize a influência que ganharia comigo para benefício dela, meu consagrado, mano. De onde eu vou tirar confiança de uma pessoa que não pode esperar alguns meses pra estabilizar uma relação pra continuar fazendo um hobby? Eu tenho vários hobbies e abandonaria qualquer um deles por ela. Então, esse é o problema, tá ligado? Esse é um dos maiores problemas que você vê num relacionamento abusivo, uma pessoa sendo obrigada a abandonar algo que ela gosta simplesmente por conta da outra pessoa, seja você ou seja ela, tá ligado? Por que esse hobby não pode continuar existindo? Por que você não pode simplesmente continuar, sei lá, jogando seu game, fazendo seu conteúdo no seu canal, enfim, passeando no parque, enfim, qualquer coisa que não seja algo que fosse, sei lá, desrespeitar o casal, como por exemplo, sei lá, ir pra balada e ficar beijando várias boas, porque esse é um hobby que realmente não dá pra manter, tá ligado? Mas sei lá, pelo que eu entendi aqui, o hobby era simplesmente fazer o conteúdo dela, tá ligado? Na rede social dela, no canal dela, sei lá, e ele queria que ela parasse com isso pra estabilizar a situação de relacionamento, tipo assim, eu não entendi, você quer que ela se prive de tudo pra você poder ter confiança nela, pra ela voltar a fazer as coisas? Mano, que porra é essa, velho? Se você não confia na pessoa, não esteja com a pessoa, caralho, é simples assim. Mas é óbvio que nenhum desses hobbies eu poderia me aproveitar dela pra ganhar dinheiro e fama, então se você realmente não sabe disso ainda, sua filha decidiu te manipular fazendo dramas e chorando sem parar quando eu tenho provas concretíssimas dela falando pra mim que não tem problema fazer isso porque você é de boa. Ai, meu Deus do céu. Beleza, vamos continuar com a conversa daqui a pouco. Qualquer um. Pra ele, era trabalho. Pra mim, era hobby. Caralho, mano, então parece que a parada é pior ainda porque, tipo, pelo que eu entendi, não era um hobby pra ela. Era uma parada que ela queria levar a sério e ele tava tratando como hobby querendo que ela largasse, mano. Eu te entendo, nem sei por que você está falando disso. Enfim, se você quer continuar a vida de vocês do jeito que você é com ela, espero mesmo que tenham muita sorte porque você vai arruinar todas as chances que ela tem na vida tentando tomar as decisões por ela. Basicamente, ele tá falando aqui, você como mãe não deveria entrar na vida dela e opinar sobre o que você acha que vai fazer bem ou mal pra ela com a sua experiência, tá ligado? Eu entendo. Tem mãe possessiva, tem mãe escuro também, desculpa, gente, não parece que tá sendo o caso aqui. Parece que simplesmente a mãe viu a filha numa situação de abuso, tá ligado? Onde o cara tava querendo mandar e desmandar nela e aí ele ficou puto e tá descarrilhando pra cima da mãe que se preocupou com a filha. Não parece ser a situação onde a mãe tá querendo controlar a menina. Simplesmente o cara tá descarrilhando, abrindo o cu aqui por questão de mimo, tá ligado? Novamente, essa conversa de 2015, ele de fato parece ter mudado, parece ser uma pessoa diferente, eu não sei dizer, não convivo com ele e tudo mais, mas eu espero que seja o caso porque isso aqui não tem defesa não, meu consagrado, não tem defesa isso aqui, mano. E detalhe, é a primeira vez que essa porra tá sendo mostrada, tá? Isso nunca foi mostrado em todos esses anos, a gente tá vendo isso agora pela primeira vez, então vamos continuar. E mesmo sabendo que ela manipulou tudo e todos, eu ainda amo muito ela e quero o melhor pra ela. sempre esse papo de quero o melhor, eu ouvia muito isso no meu relacionamento também. E o que você faz com ela não é. Como que você sabe o que a mãe dela faz com ela? Enfim, por que que eu tô discutindo com uma conversa de 2015? Desculpa, eu fiquei puto, deixa eu retomar, essa porra me dá gatilho real, mano. Inclusive, fazer ela trabalhar meses pra você de graça e ainda querer exigir profissionalismo, ela estava te ajudando, nunca foi a obrigação dela e você tem a obrigação de sustentar ela só por ser mãe. Inclusive, a minha mãe, que a Flávia fez questão de ser ofensiva com ela, que era o que ela ganhava por causa da aposentadoria por invalidez por mais de 3 anos, mas nunca se meteu nas minhas decisões e mesmo quando parecia ridículo eu falando pra ela que ia conseguir viver de YouTube, ela acreditou nas minhas decisões e não me forçou a fazer nada. Ao contrário de você que se meteu nas relações pessoais da sua filha e arruinou o relacionamento que ela tinha comigo, mesmo que tenha sido manipulada por ela pra fazer isso. Desejo toda a sorte do mundo pra vocês duas e espero que a Flávia agora sem mim pra controlar ela tenha muito sucesso porque ao contrário do que ela sentia por mim, eu amo quem ela realmente é e eu teria deixado de fazer qualquer coisa por ela, menos trabalhar porque meu trabalho é o que sustenta tudo que eu sempre tive. Ai, caralho do céu, que papo desconfortável da porra, mano. Vai se fuder, né? Inclusive, foi o que sustentou nossa relação até hoje. Espero que mostre esse texto pra ela também, pois acho que ela merece entender o meu ponto de vista. Eu realmente tinha planos e sonhos com ela e ia ser tão bom dois coraçõezinhos. Cara, que bagulho cringe, mano. Tipo, eu entendo essa parada. Tipo assim, é a pessoa querendo descarrilhar, querendo estar certa e no final jogar naquele apelo emocional, tá ligado? Ah, mas eu gostava tanto dela, mas ia ser tão bom. Mostra pra ela, vai que não sei o que ela faz, minhas vontades. Eu entendo, tá ligado? Novamente, eu não sei como vocês conseguiram se relacionar por tanto tempo acima, né? É bizarro. É bizarro que isso tenha virado um relacionamento. E é nisso que muitas vítimas de abuso ficam presas, porque no final, depois do ataque, depois da descredibilização, depois de tudo que acontece dentro de um abuso, da possessão, do controle, no final sempre tem aquela pitadinha de esperança que faz você pensar, poxa, se eu só não tivesse feito isso, se eu só não tivesse feito aquilo, e você internaliza a culpa, você acha que a culpa é sua, que tudo aquilo que a pessoa promete pra você podia ter sido lindo e maravilhoso se você só não fosse desse seu horrível jeito e não fosse um caráter tão ruim e tão não merecedor. Pois é. Ela tá certa. Ela tá certa. Eu, como uma pessoa que passou por esse tipo de situação, posso confirmar 100% o que ela tá falando. Era assim que eu me sentia, tá ligado? Eu me sentia culpado por toda a situação, eu tinha receio dela fazer algo contra ela mesmo por culpa minha e eu não ia conseguir carregar toda essa culpa durante todo esse tempo porque eu achava que tudo que acontecia de ruim com ela, eu tinha responsabilidade de cuidar e não sei o que e eu sempre ficava com essa esperança de que as coisas iam melhorar e de que ela ia mudar, tá ligado? E, cara, isso ficava na cabeça durante todos esses anos e nunca passava. Nunca passava, tá ligado? Era uma culpa eterna e que você tinha que se convencer de que você não podia ser aquela pessoa e que você tinha que abandonar as coisas que fazem você ser você, tá ligado? Como meus hobbies, como as coisas que eu gosto de fazer até hoje, tá ligado? E simplesmente se moldar ao que a pessoa quer, velho, é muito certeiro, isso que ela falou é muito certeiro, galera. Mas, enfim, passada essa parte, vamos ver a próxima parte aqui do relato da Sassana. Infelizmente pra mim, a gente voltou, eu privei meu canal pra provar que eu não tinha interesse na fama dele, mas, obviamente, as coisas não acabaram por aí. Agora a gente vai entrar nos prints, mas como é um perfil apagado, eu preciso fazer uma contextualização rapidinho. Esse usuário do Facebook é o Facebook antigo do Rafael. Não sei se ele apagou, se ele privou, sei lá o que ele fez. Mas as mensagens estão disponíveis pra mim ainda. É só prestar atenção nas mensagens que dá pra ver que é ele. Eu pedi pra ele copiar e colar uma conversa e aparece ele falando comigo exatamente o que a gente conversou. Recapitulando, a gente tinha terminado dia 9 de outubro nos prints lá com a minha mãe. Eu desativei meu canal pra provar que eu não era interesseira e a gente sempre ficava nesse vai, não vai confuso. Essa nova briga aconteceu dia 25 de outubro. Dia 25 era um domingo de Enem e eu tinha acabado de ficar dois dias fazendo prova. Pra quem faz vestibular sabe o desgaste que é. Eu tava completamente zumbi das ideias. Isso não é à toa. Como eu já falei antes era comum esse tipo de coisa acontecer em datas importantes pra mim. E como já ficou claro ele achava ruim que eu prestasse qualquer tipo de prova que não fosse em Porto Alegre. Parto dele, dos amigos dele, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de tudo que eu conhecia. Eu vou apresentar uma briga pra vocês que pra mim pessoalmente e pras pessoas que tão me ajudando a organizar esse vídeo foi insuportável de cansativo de cortar e ler e revisar. A gente vai observar que ele briga comigo por um bilhão de motivos diferentes que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito confusa a briga. Até hoje, lendo, eu não entendo porque ele tava brigando comigo e inclusive eu questiono ele nesses prints. Ele, como sempre, tava me questionando sobre as minhas intenções. Era um negócio que parecia um interrogatório mesmo e o jeito que ele falava eu obedecia. Ele fazia pressão pra eu responder as coisas rápido senão ele dizia que ele sabia que eu tava mentindo e eu obedecia a ele. Tá, vamos dar uma lida então nessas prints aí que ela disponibilizou. Amor, então me responde agora. Olha, eu tive um dia bem entediante e chatinho. Instantaneamente. Tá pronta? E agora tô chateada. Se você demorar três segundos, eu vou saber. Qual universidade você vai entrar em Porto Alegre? UFRGS. Data da prova? Dia 10 e dia 13. Local? Não divulgou ainda. Ok, então agora me responde. Por que você vai fazer em São Paulo vestibular? Aliás, mais de um. Uns três. Porque já fiz a inscrição e o cursinho precisa dos resultados pra poder divulgar já que eu tenho a bolsa. E faço o cursinho médio. E são duas só na real. Se eu pedir pra você não fazer uma enfermagem só pra ganhar os pontos, você vai fazer, não vai? É bom treinar, né? RS. Mas se você faz tanta questão, não é muito que eu gosto de fazer num fim de semana. Engraçado como você fala tanto que não vai estudar em São Paulo e mesmo assim vai fazer 300 vestibulares e tinha me falado há uns meses atrás são dois que se passassem medicina ia fazer. Foda-se Porto Alegre. Sim, mas isso foi antes de eu perceber que eu não suportava ficar longe de você e porque você ainda considerava ir pra São Paulo. Ah, meu Deus. Ai, caralho. Que conversa esquisita. Esquisita, mano. Nossa, mano. Mano, esse bagulho, tipo, ó, você vai responder em três segundos. Três segundos, senão eu vou saber o que você vai pedir. Vai, lá, pá, pá. Mano, sei lá, parece um chefe de empresa falando com um funcionário, mano. Desconfortável de ver. O cara, não dá pra entender qual que é a pira dele aqui, tá ligado? Tipo, a mina simplesmente tem que fazer o que ele quer senão o maluco vai ficar, tipo, peitando ela desse jeito. Sei lá, mano, é coisa pessoal deles, tem mais detalhe aí que eu não faço ideia, foda, eu sou esquisito pra caralho, eu sou. Eu sempre fui mentirosa pra ele, não importava o que acontecia, eu era mentirosa e ele pegava motivos minúsculos pra me chamar de mentirosa. E vocês vão observar isso nessa mesma conversa que a gente teve, nessa mesma discussão que ele fazia. Eu não fiz ainda, eu queria ver o seriado. De novo, eu acho melhor ficar com algum cara do LOL, um pouquinho mais burrinho e desesperado por peitos grandes. Desesperado por peitos grandes. Rafael, eu fiz prova, eu fiz prova, eu não quero ficar brigando, nem chorando, não. O Enem, que com certeza não estudaria pra ir bem se não tivesse comigo e que você com certeza não pode usar pra entrar numa faculdade em São Paulo. Maior prova de amor de todas. O Enem é difícil de entrar em medicina, eu ia fazer pra poder fazer a Unifesp que quase nem soma a nota das provas de São Paulo. Fui bem no Enem. Eu estudei pra ela pra poder ir pra Porto Alegre. Meu Deus, cara, nossa, que... que desconfortável, que desnecessário esse bagulho. É uma parada muito agressiva, tá ligado? Tipo, mano, o maluco é muito... O maluco é um cavalo, tá ligado? Só dando coice na mina, tipo, caralho, mano. Que situação merda. Eu sempre me sentia invalidada e diminuída no nosso relacionamento. E ele se mobilizava pra deixar minha moral baixa, porque assim era mais fácil eu ceder pras coisas que ele queria. Se eu tava mal, qualquer palavra sua eu ia achar mil coisas. Eu só queria conversar com você. Isso não muda nada. Te falaram o que houve. É ridículo. Isso que você quer argumentar porque nem pra ela conseguir contar ainda. É ridículo. Eu não quero argumentar nada. Eu tava mal, ponto final. Acho que você nem sabe o significado da palavra argumento. Meu Deus do céu. O cara é escroto da porra, mano. Nossa senhora. Vai se foder, mano. E ele mandou o link do dicionário, tá ligado? Tipo, da palavra argumento. Nossa, velho. Caralho do céu, mano. Tô sentindo uns flashbacks do meu antigo relacionamento. Porque era uma grosseria muito gratuita, assim, também. Às vezes, publicamente, velho. Ó, bom demais. Relacionamento top de vocês, velho. Para, arrogante. Que droga, velho. Ah, mano, sério. Pra que me chatear? Sério, pra quê? Nem precisava disso. Olha que brigas necessário. Olha, eu ia fazer piada com você. Meu Deus. Vamos retomar o vídeo. Isso tá muito desconfortável até pra mim, tá ligado? A conversa não tá exatamente na ordem que ele enviou porque é uma briga muito vai e volta nos assuntos. É muito cansativo. Simultaneamente, a gente tava tendo brigas pelo WhatsApp também. Em primeiro lugar, eu quero confirmar mais uma vez que em outubro de 2015 eu apaguei os meus vídeos e privei o meu canal e as minhas contas de redes sociais pra tentar provar pra ele. Aí, retomando a conversa bizarra deles aqui, ó. Eu ia fazer piada com você. E aí ele fala, tem dois motivos. Ou você me ama, contar dos idiotas do Enem, ela fala, ou você quer ficar popular. O segundo tem mais provas. Vai se fuder. Eu deletei todos os meus vídeos, inclusive o que tá lá três anos atrás. O primeiro é o que eu aposto e por isso eu sou burro. E todo mundo vai contra, mas infelizmente, eu te amo. Nossa, mano. Caralho, mano. Você já viu aquela cena? Se você já viu The Boys, você já viu aquela cena lá onde o Homelander com uma personagem que eu não vou citar, eles começam a se esmurrar e começam a transar no meio da porradaria, mano? Tá me dando essa vibe aqui, tá ligado? Porque, mano, os caras tá, tipo, cavalada um pra cima do outro, tá ligado? Especialmente o Celbit pra cima dela, né? O que mais tá dando cavalada aqui. Do nada um eu te amo e tal. Mano, sei lá, mano. Pagou completamente bizarro, abusivo pra caralho. Não tem como. E vou me fuder muito. Ah, velho, você é muito malvado comigo. Malvado? Por quê? E caralho, eu espero que você sofra pra caralho quando você perceber que eu não sou essa pessoa horrível. Porque eu queria me sentir um pouco melhor conversando com você e você só tenta contornar. que a minhoca na tua cabeça fala que eu sou. Como sempre, porque... Nossa... Ai, cara. Eu vou retomar com esse vídeo já. Tô ficando com raiva. E nesse print eu vou até me retratar porque eu não vejo problema a p*** pedir p*** colocar o link na descrição. A gente era amigo, a gente fazia conteúdo junto e não tinha nenhum problema ajudar um a crescer a comunidade do outro como muitas pessoas fazem. Aqui na sua outra print, aqui na continuação dessa treta aparentemente o Seabit fala assim qual foi a primeira coisa que o fulano tá censurado o nome da pessoa te falou quando você falou pra ele que a gente tava junto. Aí ela responde que eu curti um famosinho sendo que eu tô há cinco anos no cenário e só peguei um cara. Se eu quisesse fama eu pedia pra fulano me divulgar. Pedia pro ciclano botar meu canal na descrição que nem fulano faz. Eu não quero, ó. Já me livrei, já paguei, já foi, já pronto. Nossa, mano. Qual que é o problema? Qual que é o problema, cara? Tudo bem. Nesse trecho aqui do vídeo eu vou ser justo. Ela se retrata e ela fala que hoje ela não vê nenhum problema com isso. É o que eu falei pra vocês, rapaziada. Essa conversa é de 2015. A gente vendo hoje é extremamente bizarro mas novamente, 2015, cara, eu era outro ser humano, eu era outra pessoa com outra cabeça. Eu espero que os dois sejam pessoas melhores aí hoje em dia em vários quesitos diferentes, tá ligado? Especialmente o Selbit. Mas, cara, é muito bizarro tá lendo essa conversa, velho. É uma parada muito bizarra mas eu não posso jogar o cara 100% hoje, tá ligado? Por uma conversa que ele teve lá atrás mas, de fato, isso que eles tiveram era um relacionamento abusivo. Não tem como falar que não, tá ligado? Isso aí não tem como se negar. Você pode falar não, mas hoje ele é outra pessoa mas nessa época ele era muito novo ela também não sei o que. Beleza. Não deixa de ser um relacionamento abusivo. Eu também era novo quando eu tive o meu, tá ligado? Não tem desculpa. Ele exigia muito que eu respondesse as coisas da maneira dele. Ele fazia perguntas complicadas que eram armadilhas que não importava que eu respondesse e abria uma margem gigantesca pra ele fazer alguma interpretação negativa a meu respeito. Então, sempre quando ele me perguntava alguma coisa eu já sabia que era armadilha e eu tentava desenrolar uma resposta que ele entendesse as minhas intenções, que ele entendesse a pessoa que eu sou em vez de ficar essa margem gigantesca. Eu me justificava muito pra ele. Eu desativei meu canal, ficou por aquilo, eu tinha meio que desistido, né, de ter uma presença online e ia focar só na faculdade do jeito que eu tava fazendo. Mas isso tudo mudou quando, em 2016, quando ele decidiu que ele iria pra São Paulo porque seria melhor pra ele profissionalmente e foi nesse momento que ele deixou eu ir pra São Paulo também. E eu fui. Eu ainda tava muito focada em entrar na faculdade, mas até me recordo de uma ligação que a gente teve, muito comprida, em que ele me convence a não fazer faculdade e fala que é melhor eu trabalhar com stream mesmo que ele ia deixar eu voltar a fazer as minhas coisas. Foi nesse momento que eu desisti da faculdade, comecei a fazer stream nas duas. Olha essa porra, mano, ele deixou eu voltar a fazer as minhas coisas, tá ligado? Tipo, mano, é uma parada completamente, tipo, controladora, assim, no nível mais extremo do que eu imaginava, assim, tá ligado? Em parte dele, assim, pelo menos nisso que ela tá mostrando aqui, na minha opinião, rapaziada, ela tá coberta de razão. Ela, de fato, foi vítima de um relacionamento abusivo aqui, galera, não tem como falar que não, opa, mas... Beleza, ele também pode ter sido vítima de relacionamento abusivo. Novamente, o relacionamento dos dois por parte dos dois foi tóxico, foi abusivo, foi bizarro pra caralho por conta das coisas que os dois falaram, mas, cara, não tem como você simplesmente pegar o lado de um 100% e achar que a pessoa tá certa. Não tá. Ninguém tá certo nessa porra. E aí, nessa próxima parte do vídeo, galera, que eu não vou deixar pra vocês porque eu acho muito pesado, eu vou resumir bem por cima, mas eu incentivo que vocês assistam também o vídeo dela, tá? Não simplesmente descredibilizem 100% sem nem ver o lado da menina, tá ligado? Vai assistir o vídeo dela, vou deixar aqui embaixo na descrição. Ela fala sobre o fato dela ter tido transição alimentar, tá? Sobre o fato dela não se sentir merecedora nem pra comer, uma parada extremamente pesada, eu não me sinto confortável entrando muito em detalhes aqui, mas ela fala mais lá no vídeo dela. Em um desses snaps da época, tem uma confirmação aí que, de fato, ela privou o canal dela e ela fala que foi uma das épocas mais difíceis da vida dela e, basicamente, tudo foi nessa mesma época bizarra, hein? Onde ela e o Seu Bich tretavam pra caralho e, enfim, juntou uma coisa com a outra e deu caralho mesmo, tá ligado? Dá uma ligada nos snaps dela aí. Eu vou fazer stream agora, eu serei streamer. Mas, basicamente, eu vou me mudar pra São Paulo e eu estarei mais presente na vida de vocês. Quando eu desativei meu canal, acho que foi uma das épocas mais difíceis que eu consegui me recordar do passado, sabe? Tanto que tem especulado até hoje na minha saúde daquele tempo. Pois é, galera, como vocês puderam ver, tivemos várias confirmações aí, prints, conversas e tudo mais, ela apresenta muita coisa que, de fato, dá peso pro lado dela também, tá ligado? Então, é aquela coisa que eu falei pra vocês. Muita coisa que ela vai falar, especialmente daqui pra frente, palavra de um contra a palavra de outro. Mas, de fato, tem coisas aqui também que comprovam o que ela tá falando. Então, dá pra jogar no lixo também e tacar o foda-se, velho. Agora, ela vai falar sobre as traições aí, que foi uma das acusações que o Selbit fez no relato dele também. Vamos dar uma ligada. A gente precisa falar também sobre a maior cartada que era usada contra mim, que é a traição. E essas acusações de traição não são novidade pra mim. Ele diz no PDF dele que chegou pra ele a informação de que eu trocava de namorado com frequência. E esse cenário sempre foi machista, ainda é. E por trás das cortinas era bem nojento mesmo. Então, eu não duvido nada que ele tenha ouvido isso sobre mim. Mas, como vocês viram, eu e ele sabíamos que até então a única pessoa que eu tinha me relacionado no cenário era o Yany. Como vocês podem ver novamente nesse pedaço da conversa. Ele era, sim, muito paranoico, assim como ele afirma no PDF dele. Mas eu não dei motivos reais pra isso, apesar de ele ter encontrado vários na cabeça dele. Ele me tratava como se ele estivesse descobrindo uma traição a todo momento. E isso era justificativo o suficiente pra ele me tratar do jeito que ele me tratava. Mas, no final, eu nunca traí ele e eu vou explicar a minha perspectiva dessa bagunça toda que ele fez. Bom, galera, como eu já falei pra vocês várias vezes, nessa próxima parte aqui, é a palavra dela contra a palavra dele, tá? Ele falou uma coisa no relato dele e ela falou que é mentira. Quem sabe é verdade? Só os dois. Mas eu vou resumir pra vocês aqui essa próxima parte pra gente também não ficar muito tempo aqui nesse vídeo, tá? Novamente, o vídeo completo da Sasato tá aqui embaixo na descrição. Vai lá assistir pra você tirar suas conclusões, tá? Mas pelo que ela fala aqui. Você se lembra daquele trecho no relato do Cellbit quando ele fala como ele a conheceu naquele evento que ela ainda tava com aquele outro streamer de LOL e tudo mais? Pois bem, ele fala que aconteceu uma coisa e ela fala que aconteceu outra. Basicamente, ele fala que a Sasá traiu o antigo namorado dela com ele naquela pousada que ele ficou quando ele foi viajar pra vê-la depois desse evento e ela fala que isso nunca aconteceu. Inclusive, ela mesmo fala que ela chegou a dar um fora no Cellbit apesar de ter tido interesse nele porque ela ainda estava namorando com outro cara e não queria começar nada sem terminar com o cara. Até que, eventualmente, por meio de uma iniciativa que veio do próprio Cellbit, ela terminou com o namorado pra que eles pudessem ficar juntos. Eu não sei, galera. Pra mim, parece que o relato do Cellbit faz um pouco mais de sentido. Pelo menos pra minha pessoa. Novamente, palavra de um contra palavra de outro. Na minha opinião, eu acho que a do Cellbit faz um pouco mais de sentido porque, sei lá, é muito esquisito isso que ela falou, tá ligado? Parecia muito que o Cellbit tava meio que perseguindo, forçando uma barra com ela e pelo relato do Cellbit parece que foi algo um pouco mais natural, assim, tá ligado? Eu tendo a acreditar mais no lado dele nesse quesito. Mas, enfim, ela falou uma coisa, ele falou outra. Quem sou eu pra confirmar alguma coisa? Não sei porra nenhuma. Inclusive, a Sassá chega a falar que o Cellbit mentiu no relato quando ele disse que ele não sabia que ela namorava na época lá que eles se conheceram, sendo que, aparentemente, ele sabia, tá? Mas não tem nenhuma prova concreta disso aí. Palavra de um contra a palavra de outro. Vocês vão ver muito essa frase sendo dita nesse vídeo. Meu cabelo tá todo fudido, eu preciso arrumar essa porra aqui, mas, enfim, vai ficar assim mesmo. Foda-se. Bom, vamos passar agora pra parte da festa do relato do Cellbit, né? Onde ele conta que ele viu a Sassá passando o número dela pra outro cara e ele ficou puto, foi embora da festa, não achava ela. Enfim, vamos ver o que ela tem pra falar sobre isso agora. Agora a gente vai falar da festa, que é outro bololô que ele inventou. Ele tinha filmes de tudo e todos. E, assim, na minha humilde opinião, se você tá com seu parceiro numa festa e você vê de longe seu parceiro fazendo amizade, trocando contato, fazendo network, o que seja, conversando com outra pessoa e a sua primeira conclusão daquela situação ser traição, você é uma pessoa muito ciumenta. De qualquer forma, não foi esse cenário que ele pintou. Ele tava em pé do meu lado, eu também tava em pé e do meu outro lado tinha um cara sentado no banco passando mal. O cara tava verde. Eu virei pra ele, perguntei, você precisa que chame alguém, você tá bem, você precisa de alguma coisa, quer que eu pegue água? Queria ajudar. O Rafael viu e surtou e eu fiquei mal, que nem em todas as brigas nossas eu fiquei devastada. Mas voltando, independente se eu tava passando o número ou trocando contato, conversando com alguém, não é justificável ele me tratar do jeito que ele me tratou. Tipo, de verdade, eu não entendo o que ele tá querendo insinuar no PDF dele. Tipo, o que eu estaria fazendo? Fugindo pro segundo andar e ficando com o cara escondido enquanto ele tava puto comigo? Dar meu celular pra ele e daí fugir pra trair ele. Então, não dá pra saber. Honestamente, eu não vejo como uma hipótese impossível de acontecer tendo em vista o relacionamento conturbado de vocês, tá ligado? E tipo assim, Sassá, por tudo que você mostrou já deu pra ver muito bem que não tinha confiança no relacionamento de vocês. Não tinha, tá ligado? O Cellbit não confiava em você de jeito nenhum. E levando em consideração que quando ele te conheceu e quando vocês dois mostravam o interesse um pelo outro, apesar de, de acordo com você, você nunca ter ficado com o Cellbit, mas você mostrava interesse por ele, e que enquanto isso tava rolando você tava namorando e complicado não imaginar que você não faria isso novamente com ele tendo em vista o relacionamento bosta e conturbado de vocês, tá ligado? De você não se interessar por uma outra pessoa numa festa ou em algum lugar que seja. O que aconteceu depois da gente brigar foi que eu fiquei chorando na escadaria conversando com um amigo nosso em comum. A escadaria era de frente pra saída da festa, tanto que um outro amigo nosso que a gente tinha em comum na época, passou pra ir embora, me viu e falou Sassá, não tem como você ficar chorando toda festa, toda festa que eu te vejo você tá mal. E ele basicamente concordou comigo de que ele realmente foi embora com as minhas coisas, ele só usou esse contexto de novo, de que eu tô sempre traindo ele pra você suspeitar de mim junto dele e fazer esse evento justificável, o que não é. Ele não se certificou de saber de mim antes de ir embora e foi pro apartamento dele com as minhas coisas. Dito isso, galera, os dois relatos são opostos um ao outro, tá? O Selby te fala uma versão, ela fala outra, as versões não se batem, tá? Ela fala que aconteceu uma coisa, ele fala que aconteceu outra e aí a gente fica naquela situação, palavra de um. Contra a palavra de outro, eu não era esse cara que tava passando mal, eu não vi esse tipo de coisa acontecendo, então não dá pra confirmar nada. Mas eu não acho a hipótese do Selby tão absurda assim, não, honestamente. Não dá pra saber o que aconteceu, mas dá pra ver que de fato vocês dois tinham um relacionamento tóxico pra caralho. Isso aí, pelo menos, dá pra confirmar aqui. Mas enfim, ela comenta também que o Selby tinha ciúme de pessoas que já se relacionaram com a Sasa no passado, que era uma parada meio doentia, tem até um outro jogador de LOL que ele nem expõe e tudo mais. Mas eu achei isso meio esquisito, porque como a Sasa fala lá próximo do começo do vídeo, ela comenta que ela só tinha namorado com um cara, que no caso era aquele streamer de LOL lá que se fudeu, que até se tem no vídeo do Selby e tudo mais. Mas aqui eles estão falando de outra pessoa que ela falou que não vai expor e eu tinha ciúme de mais pessoas também. Enfim, eu não sei se eram namorados da Sasa, se eram ficantes, se eram amigos, essa parte não ficou muito clara pra mim, mas tipo, pareceu meio esquisito, acho que ficou meio mal explicada essa parte, tá ligado? Porque uma hora você fala que você só namorou com uma pessoa que era criadora de conteúdo, influente, famosinha, de acordo com você, né? E aí agora tem mais nomes de mais pessoas que o Selby tinha, ciúmes e tudo mais, que você não quer expor, assim, novamente, pode ser seu amigo, pode ser sua colega, não faço a menor ideia, mas enfim. Basicamente ela mostra uns prints aí, mostrando que o Selby tinha um ciúme doentio pra cima dela, coisa que a gente já viu lá atrás também. Então enfim, vamos retomar agora pra parte onde o Selby te relata o que aconteceu lá no banheiro, que ela se trancou no banheiro e tudo mais, que chegou a bater nele, no meio de uma briga, que ele descobriu que ela tava traindo ele, não sei o quê, enfim, vamos ver o lado dela da história. O segundo e o terceiro acontecimentos eu preciso contar meio que junto, porque como eu já falei, ele deu um nó maluco na história, então vamos lá. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção no PDF dele e que eu vi muita gente se apegar que eu sou mentirosa, que é o negócio da chave do banheiro. Ele usou isso aqui pra provar que o relato na qual eu era trancada no banheiro é mentira. Só tem um problema nessa argumentação dele, que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro. Teve mais de uma vez que ele queria me quicar da casa dele, e daí eu me trancava no banheiro chorando. E você pode até pensar, pô, é meio irrelevante ficar mencionando isso porque é um detalhe, né? Só que como eu mostrei anteriormente, são pequenas coisas que ele sempre usou pra me invalidar ou pra me chamar de mentiroso. E mais uma vez, ele cria uma narrativa pra invalidar a minha palavra. Quando ele fala sobre isso, ele converge a atenção pra esse tipo de detalhe. Ele fala, seria impossível eu ter trancado ela lá dentro porque a chave do banheiro fica do lado de dentro. E o que que você vai pensar imediatamente? pô, é verdade, a chave fica do lado de dentro, não tem como ele ter trancado ela lá. Ele te convence que eu estava mentindo porque eu disse que ele me trancava no banheiro, logo, você assume que tudo que ele disse e disser serão verdades também. E automaticamente tudo que eu disse é mentira. É, realmente, esse é um detalhe que eu não havia me atentado muito, né? Eu não sei se em algum outro momento ela falou algo a respeito de ter se trancado no banheiro e tudo mais, mas de fato, se realmente é só isso mesmo que ela mostrou, vocês me confirmem inclusive nos comentários e tudo mais, se ela falou em algum outro momento isso ou não, mas se foi só isso mesmo, realmente ela tá certa. Ela nunca falou que ele trancou ela no banheiro, tá ligado? Só que ao mesmo tempo eu não acho que somente isso ia ser o suficiente pra descredibilizar todos os seus relatos, tudo que você falou ao longo das lives ao longo dos anos e tudo mais, só isso não ia ser o suficiente, tá ligado? Mas realmente é uma parada bem interessante pra ser citada aí, mas enfim, vamos continuar. E eu nunca disse isso. E daí eu me trancava no banheiro chorando. Ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos, nunca falei isso, eu sempre falei que eu morava com a minha irmã. Sempre que eu mencionei que eu era expulsa, era expulsa da casa dele. Teve mais de uma vez que ele queria ver que cada casa dele. Nem o próprio print que foi usado como prova foi questionado. No relato dele, eu sou uma mentirosa porque eu falo que moramos juntos. No tweet, eu tô claramente falando que ele me expulsou da casa dele. Então ele distorceu toda essa história e nem teve o carinho o suficiente pra prestar atenção no que tava sendo tirado de casa. contexto pra usar como prova. E infelizmente, também mostra como meia palavra de um homem é o suficiente pra invalidar anos de relato de abuso de uma mulher. No final, nem teve pesquisa pra entender o que eu realmente falava e o que era a invenção de hater na internet antes de eu soltar esse PDF aí que ele soltou. É com esses artifícios que ele valida a versão dele durante o PDF inteiro. Em resumo, basta ele comentar algo lógico, como a chave fica pra dentro do banheiro, seria impossível trancar ela lá dentro, pra imediatamente o leitor me achar mentirosa e começar a validar qualquer história que ele conte mesmo que não tenha nenhuma prova. É, galera, pelo visto que ela tá pontuando aqui faz sentido, tá ligado? Tanto que no próprio relato do... Meu Deus, meu cabelo tá horrível, puta que pariu, foda-se, vai ficar assim. Tanto que no próprio relato do Selbit, né, no caso, ele mostra essa print que ela mostrou pra vocês e ela fala que ela era expulsa da casa dele, tá ligado? Então fica meio que aquela coisa, tá, mas ela nunca falou isso, então ele meio que tá atacando um espantalho, tá atacando algo que ela nunca falou, tá ligado? Novamente, ela falou muita coisa ao longo dos anos, em lives, e em tweets e tudo mais. Se ela falou em algum outro momento e eu não me lembro, me lembrem nos comentários porque eu realmente não consigo pontuar aqui pra vocês, tá? Meu cabelo tá me dando raiva, eu tô quase prendendo com um laço essa porra aqui. Qualquer coisinha, mínima, era motivo pra ele brigar comigo e eu tinha medo dele. Na sopa de letrinha, ele só usa uma dessas vezes pra distorcer um acontecimento entre a gente. Nesse episódio do tweet, eu não me tranquei no banheiro dele. Eu fui expulsa. Ele não deixou as minhas coisas pra eu pegar na garagem, ele jogou as minhas coisas no lixo que ficava na garagem. E a história foi a seguinte. Eu tinha um amigo muito querido, que é meu amigo ainda hoje em dia, o Guto. Era amigo de longa data, era meu duo, a gente conversava quase todo dia. A gente era muito amigo. Obviamente, o Rafael se incomodou, que nem ele se incomodou com todos. Ele mandava e desmandava com quem eu podia conversar ou não. E o Guto era uma pessoa que eu insistia muito pra ele deixar eu continuar conversando. Que eu queria manter. Nesse episódio que ele tenta falar que ele colocou educadamente as minhas coisas na garagem. Ele tinha recém se mudado pra São Paulo e ele me chamou pra ir lá ficar com ele e eu fui. Na época a gente tinha o mesmo modelo de celular, que era um Moto G podrinho assim, basicão. Ele acordou de manhã e eu tenho sono leve, então eu acordei também. Aí ele fez assim com o celular e falou, tô indo no banheiro. E eu assim, de consciência limpa, pô, eu fui dormir. De novo, galera, como eu falei pra vocês, toda essa história que tá sendo contada é a palavra dela contra a palavra dele. Ninguém pode pontuar se é verdade ou se é mentira. Mas eu posso fazer uma observação aqui. Que porra de namorado ou namorada que seja acorda a outra pessoa falando, ó, tô indo no banheiro, viu? Vou instalar o que é as suas mensagens, tá ligado? E vai, mano, isso é muito bizarro. Se isso realmente for verdade, né? Levando em consideração se isso for verdade porque não temos nenhuma prova concreta, nenhuma prova material aqui, tá ligado? Desculpa, eu vou tirar isso aqui que é muito ridículo. O tema do vídeo não é zoeiro suficiente pra usar essa merda. Eu vou ficar com o cabelo assim mesmo. Foda-se, é isso. Eu acordei aos berros porque ele encontrou a mensagem que eu tinha mandado pro Guto falando que eu não ia mais ser amiga dele, que eu queria fazer dar certo entre eu e o Rafael. Até hoje eu não entendo porquê. Eu acho que tem algo a ver com ele ter se sentido exposto de eu falar o motivo, né? E ele me expulsou da casa dele. Ele jogou as minhas coisas no lixo e eu fiquei chorando na pracinha que tinha na frente da casa dele até ele deixar eu subir de novo. Daí ele até foi comigo, a gente foi até a garagem olhar o lixo, já não estavam mais minhas coisas lá. Daí a gente teve que conversar com a equipe de limpeza. Uma das moças tinha visto lá, pegou e guardou porque ela ia dar pra filha dela e a gente conseguiu recuperar. O Rafael bloqueou o Guto, tive que desbloquear ele, ele ainda veio me cobrar. Tem o print desse acontecimento que o Guto fala, vou ficar bem relaxado com você me dando bloco e eu falo que não fui eu, que a gente teve uma briga horrorosa, mas que eu contava pra ele depois e que eu ia dormir e era ele. Olha, galera, sendo bem honesto, essa print que ela mostrou aí não prova o acontecimento dessa briga em que supostamente o Selbit jogou as coisas dela no lixo e ela ficou lá fora chorando, tá ligado? Não comprova nada. Isso é só uma conversa onde ela fala que quem bloqueou o Guto, que é o amigo dela, foi o próprio Selbit. E é isso, tá ligado? Pode ter sido em qualquer tipo de contexto diferenciado, mas enfim, não dá pra gente saber aqui palavra de um contra palavra de outro. Dá pra fazer um contador, dá pra você tomar um shot do tanto de vez que eu falo isso nesse vídeo, mas enfim, é essa parada, né, mano? Realmente foi o melhor amigo que eu já tive, você foi a única pessoa que genuinamente se importava e que não tinha aquele peso todo de tô te ajudando porque um dia quero te pegar e é algo que eu aprecio pra caralho e quando eu penso em pessoas decentes, você é a primeira que vem à mente. O meu relacionamento com o Guto era bem fraterno. Inclusive, ela mostra não somente essa print, como uma outra série de prints aí de uma conversa que ela teve com o Guto na época, falando por que que ela tava se afastando, que gostava muito dele, não sei o que, chega até a se emocionar nesse trecho e tudo mais, mas novamente, isso não confirma o acontecimento em si, tá ligado? Assim como o próprio relato do Selbit também não confirma nada, tá ligado? A palavra dele contra a palavra dela. Mas dá pra ver de fato que esse Guto é bem importante pra Sassai, parece que foi uma pessoa que ajudou muito aí em relação aos traumas que ela teve e tudo mais. E aparentemente, eles ainda são amigos hoje em dia, tanto que foi ele que providenciou essas prints pra ela poder utilizar nesse vídeo, mas enfim. Essa questão de você precisar se afastar de pessoas próximas a você, de melhores amigos e tudo mais, eu passei por isso também no meu relacionamento abusivo, tá? Eu tive que me afastar de muitas pessoas que eu amava muito aí ao longo do meu antigo relacionamento. E uma dessas pessoas, provavelmente vocês que são mais antigos no canal devem conhecer, que no caso é o Alex, que é um dos meus melhores amigos e inclusive eu até me lembro do dia que a gente se viu e tudo mais, que a gente reatou a nossa amizade, a gente saiu pra conversar na rua. E é engraçado porque quando a gente conversou de início, eu nem me lembrava exatamente o motivo que eu havia me afastado dele, tá ligado? É tão bizarro, é um bagulho que entra tanto na sua cabeça que quando você sai, tipo, quando eu me reatei com ele, eu já tinha terminado o meu relacionamento abusivo, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, mano, por que a gente se afastou, tá ligado? É bizarro pra caralho, mano, é bizarro como você se priva tanto pra se moldar a ser algo que você não é só pra agradar a outra pessoa, tá ligado? Porque obviamente que a minha ex, ela não gostava do Alex, que era o meu melhor amigo e ficava sempre queimando ele e tudo mais e fazia com que eu acreditasse nisso, que ele tava me sabotando e os caralho é quatro e aí eu fui otário o suficiente de fazer muita coisa que magoou ele, a gente acabou se afastando e depois reatou a amizade e hoje tá mais firme e forte, tá ligado? Então, é complicado, cara, é complicado, eu não duvido que ela de fato tenha se afastado de amigos, incluindo esse Guto aí, por conta do Selbit. A única coisa que eu tô falando é que essas conversas não confirmam essa briga que eles tiveram e o que aconteceu nessa briga. Mas enfim, vamos agora partir pra próxima parte aqui da resposta da Sassana. Mas falando sério agora, gente, não fica falando mal do coisa da minha namorada, por favor. Eu fazia, óbvio, sempre querendo me provar, eu me debruçava no ridículo pra ele poder confiar em mim. Eu não vou colocar o clipe original porque eu sinto muita vergonha dele e também me dá gatilho, é um sentimento bem conflitante. Eu defendo ele, né? Eu falo, pô, vocês devem ter a moral pequena pra vocês ficarem falando essas coisas e logo em seguida eu falo que dói e machuca na maior naturalidade. Pois é, nesse ponto eu entendo perfeitamente. Tem muita coisa que eu falei no passado também que eu me arrependo pra caralho que eu falo, mano, foi muito tosco eu ter falado isso, foi muito cringe, tá ligado? Coisa que eu me arrependo profundamente. Isso aí normalmente acontece, mas eu devo lembrar pra vocês que esse clipe em específico, uma das coisas que ocasionou na parada mais séria e que eu acho que a Sassá está completamente errada, que ela já vai chegar nesse ponto, que no caso foi a acusação de acesso sexual pra cima do Selbitt, que foi o que fez com que ele fizesse aquele documento em PDF lá trazendo o lado dele da história. Vamos ouvir o que ela tem pra falar sobre isso. Buê! Foi nesse contexto de machismo que eu respondi o comentário me acedindo no Twitter, onde eu disse que sofri agressão sexual, incidentes que 90% das vezes envolvem algum fã dele. O fandom dele me persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet e assim, eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre e muito menos tinha a intenção de dar detalhes apesar do tweet que eu fiz. Eu só descobri a sexualidade dele em 2018, tanto que no print tá escrito 2018 e eu indo perguntar pra ele se ele era sexual, que foi uma informação que eu recebi de terceiros, mas essa conversa não rolou durante o nosso relacionamento. Até porque mais de uma vez no nosso relacionamento eu fui reduzida a ser sócia. Ok, galera. Essa conversa é esquisita, tá? Realmente dá a entender que, de fato, o Cellbit não havia se aberto em relação a isso pra ela, tá? Como ele fala no relato dele que ela sempre tava descredibilizando aí o fato dele ser assexual e tudo mais, não aparenta ser o caso nessa conversa deles, tá ligado? Novamente, não sei quando que rolou essa conversa e pode ter, de fato, rolado esse papo aí em algum outro momento durante o relacionamento deles. Não sei. não dá pra saber. Novamente, temos aquela situação da palavra dela contra a palavra dele. O que ele fala é que ela ficava desmerecendo o fato dele ser assexual, de ficava sempre meio que sendo escrota com ele, falando ah, vai se tratar, não sei o quê, ah, você tem certeza que tem esse problema, sendo que ela falou que ela só ficou sabendo disso quando eles terminaram o relacionamento. Então, foi meio complicado de opinar nesse ponto. Palavra de um contra a palavra de outro. E essa próxima parte aqui eu não vou colocar nesse vídeo, tá? Novamente, tá no relato dela, só vou citar pra vocês, mas ela entra em detalhes a respeito da vida sexual deles, tá? Eu não tô confortável pra colocar isso aqui em vídeo, tá ligado? Mas, basicamente, ela fala que ela ficava machucada, tá ligado? É o resumo da parada aqui. É muito chato a gente tá tendo que ver esse tipo de intimidade de um ex-casal sendo exposta, assim, por conta de uma acusação séria, que no caso foi o que ela fez, mas, enfim. Ela cita esse fato, só que ela não fala que foi proposital, de fato. Era uma coisa que rolava, tipo, sem querer, tá ligado? Por isso que ela falava pra ele se cuidar, se tratar e tudo mais, pra ver o que tinha de errado com ele, enfim. E aí, nessa próxima parte, a gente tem mais um relato que vai exatamente contra o relato do céu. Eu ficava machucada. Eu não falava isso pra ele, porque eu achava que o meu objetivo ali era fazer ele ficar feliz, se satisfeito, manter ele bem. Eu não sabia que isso rolava por conta da sexualidade dele. Eu até fico meio triste dele não ter conversado isso comigo antes. Eu sei que essas coisas demoram pra amadurecer dentro da gente, e eu estendo total a minha simpatia, mas eu queria muito que ele tivesse falado isso dentro do relacionamento, porque teria me apontado de muita coisa. Agora eu complico de novo, galera, porque o Selbit, no relato dele, comenta que ela sempre ficava insistindo pra eles terem relações sexuais, e que quando ela chegava nos finalmentos, se é que vocês me entendem, ela basicamente largava ele pra terminar o serviço sozinho, enquanto ela falava que ela sentia dores, que ela ficava machucada, e que mesmo assim ela ficava guardando pra ela, porque ela achava que o objetivo daquilo lá era fazer com que ele se sentisse satisfeito. mas não é o que ele falou, então a gente tem duas versões da história completamente opostas uma a outra, tá ligado? Não dá pra saber qual é a versão correta, e eu não quero nem entrar muito mais em detalhe, porque isso tá me deixando desconfortável. Vamos retomar aí, só pra vocês entenderem aí as coisas que não batem nos dois relatos. Vamos retomar aqui, que eu já tô ficando descabelado, essa porra tá acabando com a minha cabeça. Voltando pro tweet, é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado, e não ter a força ou a confiança pra me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Por falta de palavras pra definir melhor. Nunca me referi a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa, isso era algo que eu me prestava a fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente com isso. Eu nunca nem disse que a agressão que eu sofri era só por parte dele, porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente, doía muito, e eu não sentia que podia falar, porque aquela era a minha função, tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizava o que aconteceu, né? Não sei por que todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estudo ou coisas mais graves, tendo em vista que a agressão sexual é um termo bem outro. É que assim, Sassá, deixa eu te explicar uma coisa, esse contexto todo que você tá dando agora não foi dado naquele tweet, tá? Você só acusou o cara de ter cometido agressão sexual contra você, deletou o tweet pouco depois, o que fez com que o cara tivesse que vir a público e dar o lado dele injusto, tá? Nesse ponto, pra mim, você tá completamente errado, você não soube escolher as palavras e agora você tá meio que querendo falar que o pessoal interpretou errado o que você queria dizer, que a agressão sexual não era só aquilo e que inclusive você falou que você via esse tipo de coisa como normal. Desculpa, Sassá, não tem justificativo, você tá errada pra caralho e isso de fato vai entrar na questão judicial, tanto que o próprio Selbit já falou que está processando a Sassá e ela vai precisar responder por isso. Por quê? Simplesmente porque ela acusou o cara de ter feito agressão sexual contra ela. Eu tenho certeza absoluta que nenhum exame foi feito ao longo de todos esses anos pra comprovar isso que ela falou. Então, assim, judicialmente falando, eu acredito que ela já perdeu esse processo aí que ela vai se fuder na justiça por conta disso. Então, nesse ponto, Sassá, não tem o que você fazer. Eu entendi agora todo o contexto que você queria dar e tudo mais, mas não foi o que você falou naquele tweet e agora acabou. Não adianta você querer se justificar depois porque a acusação gravíssima que você fez já foi feita e ele tá totalmente no direito dele de dar esse outro lado da história e também de entrar na justiça contra você. Tanto que também tem essas esqueletices, né? Que o seu lado não bate com o lado dele, então alguém tá mentindo nessa história. Quem tá mentindo, a gente nunca vai saber. A única coisa que a gente vai saber é quem vai ganhar esse processo e quem vai perder esse processo quando ele, de fato, for concluído. Eu já tô ficando sem voz aqui, acho que vocês estão percebendo, eu tô falando pra caralho, mas enfim, vamos retomar, eu já tô ficando descabelado aqui, eu não tenho nenhum lacinho pra botar nessa porra, vai ficar essa foda-se. Vamos retomar. Mas fica o questionamento sobre o PDF dele, né? Se desde o começo a parte secundária foi tão difícil e ele me contou isso, por que ele resumiria nosso relacionamento em sexo? Deixando bem claro, eu não quero invalidar e eu não quero ver ninguém invalidando a jornada de autodescobrimento dele. Eu acho que isso é super válido, passei por algumas eu mesma, pessoalmente. que não faz sentido ele falar publicamente que a gente tinha essa conversa desde o começo, tendo que nas conversas da época ele queria me reduzir a s*****. Esse cara de recém-dezoito anos que não sabia o que tava fazendo, que era virgem, que não tinha ideia de onde tava se metendo, eu nunca conhecia esse cara. No PDF dele, ele simplesmente faz a mesma coisa que ele fazia comigo no privado, que é revirar a minha vida, me chamar de b*****, mentirosa e interesseira. Só que dessa vez, pra milhões de pessoas reproduzirem junto com ele. No geral, fica bem claro que eu não sou a vítima perfeita. Eu tenho os meus erros e eu tenho os meus defeitos. Isso não quer dizer que eu não sou merecedora de amor ou bom tratamento, mas certamente eu sei o que eu passei e não tem nada a ver com aquele PDF. E é meio contraditório, porque ele já falou sobre ter sido uma pessoa ruim no passado várias vezes, o que condiz muito com a minha experiência pessoal com ele. Então, galera, vocês estão entendendo por que esse pronunciamento da Sassá foi tão importante assim? Porque tudo que ela mostrou aí a respeito de atitudes paia do Selbit no passado, dele sendo abusivo pra caralho, dele querendo controlar o que ela tá fazendo e tudo mais, casa com a série de tweets que ele fez há anos atrás quando ele pediu desculpa por ter sido tóxico e tudo mais. E como eu falei pra vocês, galera, todo esse relacionamento aí é muito antigo, tá ligado? Coisa de 2015 e tudo mais. A gente tá vendo agora essas conversas que são paias pra caralho, são grotescas assim de se ler, tá ligado? Cheio de gatilho, uma porrada de coisa bizarra sendo dita pelo maluco, mas ele reconheceu isso no seu Twitter, assim como ela está reconhecendo agora que ela não foi a vítima perfeita, tá ligado? Que ela teve suas falhas também e tudo mais, mas aí a gente tem aquela questão, né? Alguém tá mentindo nessa história. Se é ele ou se é ela, nunca vamos saber. Honestamente, acho que a gente nunca vai saber. Eles vão mais falar sobre essa história na internet, é o que tudo dá a entender, mas alguém tá mentindo. Isso aí é fato, tá ligado? Tem a versão dos dois e tem a verdade. Agora, a Sassá de fato acusou o Selby de ter feito um crime que aparentemente não foi bem assim agora de acordo com o vídeo dela. Então, isso por si só é crime, tá? Você não pode fazer isso. Acho que isso não precisa nem ser falado aqui, mas enfim, aí eles que vão se ver na justiça e foda-se, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui porque o vídeo da Sassá tá finalmente terminando. Eu não fazia ideia que ele tava até nessa premiação internacional. Que também vamos fazer um adendo porque ele alega que eu acabei com a vida dele, mas, Mona, você tava numa premiação internacional. Eu acho que demonstrar o sentimento e a minha esperança é que vocês entendam um pouco melhor agora e talvez entendam porque eu nunca mostrei provas e nunca fui na justiça. Apesar de que ele quis me pintar de puta traidora e interesseira assim como fazia no nosso relacionamento, no fim, eu nunca quis comprometer o trabalho e vida pessoal dele. Muito longe disso, eu quero ele bem e que ele nunca mais faça com alguém o que ele fez comigo. Fico um pouco mais tranquila com relatos de amigos próximos dele de que isso não acontece mais. Quero incentivar a todos que continuem consumindo, curtindo, assistindo o que for que te faz bem. E na boa, de uma vez por todas, eu só queria poder fazer o que precisava fazer pra sobreviver e superar todos os traumas que carrego até hoje. Não acho que eu lidei da forma perfeita, mas eu fiz o que eu precisava pra sobreviver e era o meu melhor na época e eu preciso aceitar e entender isso. E só deixando claro, eu não quero que ataquem ele e muito menos ataquem a namorada dele. Minha única intenção com esse vídeo é restaurar minha honra depois dos absurdos ditos no PDF dele que ele soltou às vésperas da tal premiação internacional que eu nem sabia que tava acontecendo. Eu juro que eu não sei como todo mundo ainda acreditou nesses absurdos. Eu fui 100% questionada, questionaram minha voz, minha sexualidade, minha árvore genealógica, a cor do meu cabelo, da onde eu vim, se eu fui fiel ou não, tudo. Fica o questionamento. Quanto e o quê eu preciso provar que é verdade sobre mim na internet pra ser válida o suficiente pra ser aceita como uma vítima de relacionamento abusivo. Tipo assim, Sassá, não me entendo errado. Eu entendo os motivos pelo qual você se sentiu sufocada, que você precisava colocar isso pra fora e tudo mais, mas pensa comigo, você passou anos falando sobre isso, tá ligado? Eu sei que você reconhece que não foi a melhor maneira de lidar com isso e tudo mais, mas agora foi feito, tá ligado? Tudo que precisava ser exposto e o que não precisava também foi exposto, certo? Você passou anos e anos e anos falando a respeito da pessoa e tudo mais até que eventualmente você acusa o cara de ter cometido um crime contra você e aí o cara vai e dá a versão dele. Solta um PDF com a versão dele. É claro que as pessoas vão te questionar, é claro que as pessoas vão te criticar, especialmente depois que você postou aquele primeiro vídeo lá dizendo que você não queria mais se expor, isso aí fez com que um monte de gente virasse a cara pra você logo de cara, tá ligado? É óbvio que as pessoas vão olhar aquilo e falar, pô, se pá ela tá mentindo, viu? Se pá o Cellbit tá certo mesmo, tá ligado? E de fato, é palavra de um contra palavra de outro, tá ligado? A gente nunca vai saber essa versão aí que vai da boca de um contra a boca de outro em situações que estavam só vocês dois, ninguém vai saber, mas você vai ser questionada porque é uma situação onde você expôs uma outra figura pública, ainda mais uma figura que é extremamente conhecida na internet, tá ligado? Óbvio que caso ele venha se pronunciar, o pessoal vai te questionar também, mas eu de fato acho que você mostrou muita coisa interessante nesse pronunciamento. Assim como eu também acho que o Cellbit mostrou muita coisa válida naquele relato, então eu tô meio que em cima do muro nessa questão, tá ligado? Eu acho que pra mim os dois foram tóxicos, mas novamente eu não acho que o Cellbit cometeu agressão sexual contra a Sassá, tanto que ele mesmo se pronunciou logo depois desse vídeo e está entrando na justiça contra a Sassá. Dá uma ligada. Gente, antes de começar a live, eu quero só fazer um pronunciamento bem direto sobre o que aconteceu hoje no Twitter. Ela fez a mesma coisa que ela sempre fez todos esses anos e a minha resposta já estava escrita no próprio PDF que eu postei há algumas semanas atrás. Tá aqui o print da parte que eu tô mencionando. Essa não é uma tretinha de internet que vai ficar indo e voltando. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesmo hoje assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF e eu vou provar no tribunal. Ela me acusou de agressão sexual, um crime e depois assumiu que era mentira. Eu já entrei com um processo contra ela e a gente vai resolver o resto na justiça. Eu não vou falar mais nada sobre isso até o fim desse processo. E com isso, galera, encerramos aí essa história pelo menos por enquanto, tá ligado? Nenhuma das duas partes vai falar mais publicamente a respeito disso, pelo menos eu acredito que vai ser o caso. Eu espero que não porque, cara, eu não acho que essa parada deveria ter sido trazida pra internet em primeiro lugar, tá ligado? Eu acho muito escroto toda essa história ter sido trazida na internet da forma que foi, tá ligado? Novamente, eu entendo o fato dos dois terem passado por um relacionamento abusivo complicado e tudo mais. De ambas as partes terem ficado com vários traumas aí pesadíssimos, tá ligado? Eu entendo, mas novamente, velho, não foi feito da maneira certa, foi exposta a muita coisa que não deveria ser exposta, tá ligado? E eu acho muito... Mano, sei lá, não tem nem palavra pra descrever, tá ligado? Eu acho que eu posso dar uma veredita final aqui que é, de fato, os dois foram tóxicos de maneiras diferentes, tá? Essa história já tá me deixando descabelado aqui, mas no final das contas, como eu já falei pra vocês, muitas coisas aí, a palavra de um contra a palavra de outro. Vocês não podem levar 100% em consideração nenhuma das duas versões porque os dois lados apresentaram pontos válidos e também apresentaram suas perspectivas aí da mesma história que no final das contas não batem uma com a outra. Em quem você vai acreditar? Aí vai de vocês, tá ligado? Eu acredito um pouco na Sassá e acredito um pouco no Selbit. E eu espero que os dois se resolvam da melhor forma possível, que no caso vai ser na justiça. E o que for resolvido depois daí, aí é com vocês, tá ligado? Cada um siga a sua vida aí, mas vida que segue, tá ligado? O relacionamento foi há muito tempo atrás aí, eu espero que vocês consigam superar isso algum dia. E galera, quando vocês forem expor alguma coisa na internet, alguma situação sensível que aconteceu com vocês e tudo mais, tomem muito cuidado, galera. Não façam isso de uma forma irresponsável que possa abrir margem pra você cometer alguma merda e tudo mais. Só desabafe e seja honesto. Não minta de preferência, tá ligado? Novamente, não sei quem está mentindo na história, eu sei que alguém mentiu. Isso aí é fato, porque se as duas histórias não batem, uma das duas pessoas está mentindo. Agora, quem é? Não faço a menor ideia, honestamente, não me importo mais o suficiente pra isso. Mas o que eu posso confirmar pra vocês aí com todas as letras é que sim, galera, isso foi um relacionamento abusivo e um dos graves ainda por cima, tá? Então, se for pra vocês entrarem num relacionamento e vocês já verem qualquer tipo de indício que vai ser um relacionamento desse nível aí, caiam fora, vazem, tá ligado? Vazem porque não vale a pena, porque os traumas que vocês vão carregar nunca mais vão embora. Sempre vão ficar com vocês, não importa o que aconteça. Você pode até conseguir guardar esses traumas dentro do seu peito aí durante muitos anos, mas eles sempre vão estar lá e sempre vão voltar pra te assombrar em algum momento, tá ligado? Isso aí, infelizmente, é fato, mas eu acho que o que a gente pode fazer é lidar com essa parada da melhor forma possível e visar pelo menos um crescimento aí como seres humanos, tá? Então, céu, bicho, sassá, boa sorte pra vocês, vida que segue, eu tô sem voz, eu tô descabelado e eu não tô nem com maquiagem de palhaço, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui que ficou bem mais longo do que o normal, espero que vocês não se importem, tá? Peço até desculpas pro meu editor Falcon que vai se fuder pra editar isso aqui, tá? Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal pra não perderem mais nenhuma novidade e eu imagino que esse vai ser o meu último vídeo a respeito desse assunto e eu honestamente espero que seja o caso, tá? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu não ia conseguir me sentir confortável se eu não fizesse um vídeo trazendo o lado da sassá, assim como eu dei o lado do celbit também, tá? Então, como uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo, eu consegui pegar indícios aí dos dois relatos, então eu creio que, de fato, essa conclusão de que os dois foram abusivos um com o outro seja a mais provável possível, tá bom? Então, no mais, galera, eu me despeço por aqui, um beijo pra vocês, fiquem bem, se cuidem e no mais, a gente se vê na próxima, tá bom? Vou arrumar meu cabelinho porque ele tá precisando. Enfim, galera, falou, valeu, até mais a nós e tchau!